Passamos para a parte mais turística. Os países desenvolvidos precisam naturalmente ter esta forte presença da ferrovia, mas precisamos ter conectividade entre modalidades. Portanto, chegar a óbitos de ferrovia, muitas das vezes com uma mala às costas, é desafiador. Nós estamos aqui a ver o terminal da estação e que não há uma ligação efetiva ao nosso castelo. Terão que as pessoas, através de um transporte a pedido, um táxi ou de qualquer outra forma, poder dar esta volta e poder chegar à zona onde nós nos encontramos aqui hoje, por esta entrada, que é no sentido oposto. Aquilo que nós perspectivamos é com o investimento no funicular, que aqui está numa perspectiva mais visível, aquilo que é a zona de Carriz, onde vai passar o tal funicular, mas aquilo que queremos é uma coisa completamente integrada nesta zona de paisagem verde, uma estrutura que receba os turistas já nesta zona muito próxima aqui da entrada do castelo, seja para eventos, seja para a utilização do ponto de vista da hotelaria, seja de outras utilizações. Portanto, será muito mais fácil, através deste investimento, podermos chegar a óbitos de comboio e podermos utilizar tudo aquilo que é representado nestas situações. Passamos para uma zona de praias, comboio elétrico da Lagoa de Óbitos. Eu vou voltar atrás porque acho que merecemos ver a vista fantástica. Cada vez que vejo esta vista 360, fico naturalmente impressionado com estas praias lindíssimas, areias claras e esta Lagoa, que é um património único, que separa os conselhos de Caldas da Rainha e de Óbitos. Separa por pouco tempo. Nós estamos aqui também no âmbito daquilo que são as candidaturas do Mar 20-30. Temos uma intenção de ligar numa zona mais estreita, mais junto ao braço da Barrosa, com uma ponte flutuante para fazer a ligação de Caldas e Óbitos. Também numa perspectiva, naturalmente, de boa vizinhança, mas acima de tudo de coesão entre os dois territórios e que se consiga cada vez mais utilizar percursos pedestres. Nós já temos cerca de 80 quilómetros de percursos pedestres dentro do nosso território que consigamos fazer esta relação com o Conselho de Caldas da Rainha. O impacto futuro e a vontade de desenvolvermos esta mobilidade ferroviária seria para colocar em três pontos, aqui junto ao gronho, que é identificado por este domicílio rochedo, que este comboio movido a energia elétrica possa fazer aqui algo de momento de recreio. Ou seja, termos numa zona, aqui próximo, para quem conhece da Pérola da Lagoa, um estacionamento com cerca de dois hectares, onde as pessoas pudessem deixar as suas viaturas, e com a família, com os amigos, para fazer surf, para fazer windsurf, pudessem pegar neste comboio e, ao longo destes dois quilómetros e cem, pudessem fazer toda esta viagem. Isto gera, naturalmente, mais vindas de pessoas, mais oportunidades de negócio, mais oportunidades de conhecer o território, de fixação de pessoas. Portanto, são estes vários pontos e é sempre com esta premissa de, naturalmente, termos aqui a vila como âncara de desenvolvimento, mas projetarmos também o nosso conselho e ampliarmos naquilo que são as suas ofertas. A ideia seria ter três pontos distintos de paragem, como vos disse, aqui junto da aldeia dos pescadores, numa zona intermédia, para que possamos ter aqui, numa zona de utilização de praia, as pessoas a virem simplesmente para a praia, e depois, aqui junto ao gronho, para os praticantes das modalidades de surf, windsurf, kitesurf, de todos os esportes náuticos. Continuamos em matéria de turismo também. Estamos junto de uma pedreira, freguesia de Sobral da Lagoa, aqui temos a freguesia de Amoreira. A nossa intenção para este projeto era desenvolver uma ponte semelhante à que existe em Eroca, para termos aqui também o contemplar desta paisagem extraordinária. Como vos disse há pouco, esta é uma das intenções também, que não é uma prioridade, mas que nos permitiria também, ao fim e ao cabo, termos aqui uma ligação da freguesia de São Pedro, Santa Maria e Sobral da Lagoa, e com a freguesia de Amoreira. Ligaria também aquilo que é a nossa rota dos gingais do Sobral da Lagoa com a rota dos moinhos da Amoreira. Portanto, é esta a paisagem natural que nós podíamos constatar, com uma ponte com cerca de 380 metros de comprimento e cerca de 150 de altura. Na oportunidade que, ao fim e ao cabo, vou tendo também de várias visitas a outros países, a outras realidades, fiquei sensibilizado com um restaurante no Dubai, um restaurante giratório, estamos a falar de cento e muitos metros de altura, onde o restaurante girava sobre si próprio durante 90 minutos. Ou seja, imagine-se durante uma hora e meia estarem colocados num local a almoçar ou a jantar e, passado algum tempo, já estão numa perspectiva completamente diferente. A freguesia da Oceira é uma freguesia que nós queremos ajudar muito naquilo que é o desenvolvimento e que sentimos que precisa aqui de um estímulo forte. Estes são os nossos supósitos. E estas antenas estão no domínio da Câmara. Até tive a oportunidade de falar também com a responsável da associação que é titular aqui do antigo campo de futebol da Oceira. A nossa intenção era lançarmos o desafio ao privado, porque a Câmara tem que criar condições, muitas das vezes, para que o privado possa investir, se possa fixar, de fazermos aqui um espaço que, não havendo nenhum em Portugal, teria uma comunicação dentro de uma perspectiva de oportunidade de negócio e de diferenciação nesta matéria. Temos o piso que está imediatamente abaixo do restaurante, o restaurante será o mais alto, onde as pessoas podem subir neste ascensor e ter uma vista 360 graus. A ideia seria, a partir daqui, nós com um edifício com o máximo de 50 metros de altura, conseguimos ver a Serra de Monte Junto muito bem, conseguimos ver os farilhões, conseguimos ver as berlengas, conseguimos ver a Lagoa Dóbitos, o Oceano Atlântico, até daqui a estas alturas, com esta estrutura a 50 metros, conseguimos ver, inclusive, a Baía de São Martinho no Conselho de Alcoássia. E, portanto, é uma vista extraordinária. Isto não era um investimento, naturalmente, da Câmara, como vos disse há pouco, seria uma ideia para lançar a privados, da mesma forma que vamos fazendo sempre que há oportunidades destes empresários se juntarem no nosso território, para fortalecer uma comunidade. Vermos aquilo que está antes, e aqui não é uma imagem muito bonita, como estão a ver, para podermos transformar, nesta perspectiva, daquilo que pode ser um restaurante para cerca de 200 pessoas, com cerca de 350 metros quadrados, com os tais 118 lugares também naquele campo de futebol, e que, como vos disse, faz em 90 minutos uma rotação de 360 graus. Parque Caravanismo. Nós temos cada vez mais perceção, e quem circula na estrada vemos cada vez mais autocaravanas, as pessoas estão cada vez a aderir mais a esta modalidade, fruto daquilo que é a sua possibilidade de ir, não sempre aos mesmos locais. Existem duas intenções ou duas ideias para fazer para já no nosso Conselho. Temos um aqui em óbitos, um parque de autocaravanas de pequena dimensão. Junto da Freguesia de Amoreira está também a trabalhar num projeto de intenção para um parque de autocaravanismo, e existe também aqui, em matéria daquilo que se pode desenvolver junto da Albufeira, a intenção de fazermos aqui também um parque de autocaravanas que esta propriedade, com algum declive, teria que ser vencida aqui por vários patamares em termos de utilização. Terá que ter bons balneários, e é o edificado que está na parte superior, terá que ter também um espaço para as tais águas cinzentas que são, ao fim e ao cabo, o saneamento de cada uma das autocaravanas, mas aquilo que temos constatado é que estas pessoas vêm para os territórios e vão aos restaurantes, deixa naturalmente também no nosso território um valor acrescentado bastante significativo. Mais uma parte da Lagoa de Óbitos, aqui estamos numa zona designada da Asa Branca, as cabanas dos pescadores e mariscadores que outrora eram utilizadas e feitas a partir de canas, utilizadas com varas de eucaliptos e feitas com canas, é a nossa intenção, para além do ponto de vista turístico, fazer aqui muito sentido para nós, criarmos aqui também condições de trabalho, de desenvolvimento desta área do setor pichícola, um conjunto destas mesmas estruturas dentro daquela linguagem que nos habituámos para podermos dar resposta àqueles que diariamente vivem da própria Lagoa, uns simples balneários, uns locais onde se possam guardar os seus pertences para, de alguma forma, estarem preparados para dar resposta àquilo que são também as suas necessidades básicas e condições mínimas de trabalho, mas acima de tudo também termos um centro interpretativo onde as pessoas possam constatar o que é que são as espécies, o que é que é toda a envolvente da Lagoa de Óbitos, onde se possa eventualmente estar a ver fazer as próprias embarcações da Lagoa, as bateiras, as designadas bateiras, como é que se faz e as pessoas valorizam muito. Nós estamos habituados, muitos de nós, a ver isto no nosso crescimento, mas aquelas pessoas que não são do território ou que se fixam no território teriam todo o gosto também a ver construir uma bateira, a ver construir uns galrichos ou outro tipo de artes de pesca ou até aquelas que, de alguma forma, foram subtraídas naquilo que eram as suas intenções, como a física era um processo ou a pesca acertela, que eram identitárias de um território. Portanto, seriam estas condições que nós queríamos desenvolver aqui, a parte também da possibilidade de desenvolvermos do sentido interpretativo, das condições de trabalho, mas também aqui uma unidade para experimentar a gastronomia dos produtos da Lagoa. Por fim, em termos de projetos ligados aqui à viagem virtual que tinha preparado, quando disponibilizei para ajudar o meu Conselho de uma forma mais vincada, por assim dizer, o que é que se podia fazer depois de dois brilhantes autarcas que me antecederam, três brilhantes autarcas e todos os outros que estiveram antes nestas funções, o que é que ainda o Óbidos podia ir oferecer a todas as suas pessoas. E tive uma oportunidade de estar com o presidente Heitor, na Eira da Junta de Freguesia e olhei para o monto que estava à minha frente, este monto que estamos agora aqui a ver, e já estava a ver ali um projeto ligado ao enoturismo. Esta mancha que estamos aqui a ver, que é de vários proprietários, teríamos que aqui criar, caso os proprietários assim o entendam, uma figura jurídica que permitisse desenvolver aqui um projeto como se de um condomínio se tratasse. Ou seja, há aqui propriedades com dois, três, cinco hectares, há outras mais pequenas e aquilo que o desafio que a Câmara quereria fazer a esta entidade, pode ser uma figura de uma associação ou de outra natureza, isso teria que se aferir, é que se gerisse este território como um todo, tirando aqui o benefício ligado a uma cultura que é a cultura da vinha e do vinho, que é um produto de valor acrescentado e cada vez mais procurado pela qualidade que tem o vinho português, mas também aqui um espaço de experiência imersiva. Termos aqui pessoas a experimentar a poda, a colheita, pisar as uvas, é muito gratificante para aqueles que não vivem deste tipo de iniciativas. E a nossa intenção seria aproveitando esta faixa repícula junto da própria albufeira, notem-se que há esta preocupação por causa da questão da biodiversidade, da ligação entre os seres vivos e este projeto que acaba por ter também espécies verdes nesta natureza, que isto fosse um mosaico e que levasse aqui a uma transformação, a adegas, a sítios de conferências também de alguma forma mimetizados. Depois aqui a ideia seria também ter uma unidade de alojamento temática ligada a esta situação, seja do ponto de vista público, seja do ponto de vista privado, termos algo que ligasse nesta freguesia que são duas características tão únicas como o vinho, mas também o cereal. Portanto, é uma experiência única. Hoje em dia os turistas procuram as experiências e portanto seria isto, uma pessoa que viesse trajada, ligada à parte do cereal com este projeto ligado ao vinho, um centro interpretativo onde pudessem provar fazer a pisa das uvas, mas depois também levar da edição anterior este engarrafamento com um produto já com valor acrescentado e que fosse distribuída esta riqueza pelo território, nomeadamente numa freguesia que muitas das vezes nos levava a perguntar o que é que nós podemos fazer aqui para ajudar esta freguesia, para trazer mais pessoas, para trazer mais desenvolvimento económico para a freguesia. Aqui a ideia seria também sempre uma ótica de produção orgânica, biológica, respeitadora também da questão do ambiente que é uma exigência também que nomeadamente os países do norte da Europa nos têm imposto. O desafio que temos de facto para o futuro é um desafio com grande otimismo, temos tanto para viver de facto, temos um território extraordinário, mas acima de tudo temos que ser solidários uns com os outros e temos que estar todos a rumar para o mesmo lado, só assim é que perante guerras, perante todas as dificuldades, perante todas as contrariedades que nos são impostas diariamente, nós conseguimos ter força para ir cada vez mais além. E portanto, uma vez mais, muito obrigado a todos. Óbidos, tanto para viver.